Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música Agora nós vamos prozear aqui no seu jornal do agronegócio Sobre um assunto muito importante para o produtor rural E também para a população como um todo Outorgas Você sabe como elas funcionam? A outorga é um instrumento legal que assegura ao usuário O direito de utilizar os recursos hídricos No entanto, essa autorização Não dá ao usuário A propriedade da água Mas sim o direito do seu uso Portanto, a outorga poderá ser Suspensa, parcial ou totalmente Em casos extremos de escassez De não cumprimento pelo outorgado Dos termos de outorga Por necessidade premente De se atenderem aos usuários Prioritários e de interesse coletivo Dentre outras hipóteses previstas Na legislação vigente A operacionalização da outorga Ficou a cargo da Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável A SEMAD Ou seja, do IGAM Eu conversei com o secretário municipal de meio ambiente Igor Pimentel Que explicou que No início deste mês O município de Paracatu Fez uma visita à central da Copasa Em Belo Horizonte E também ao IGAM E protocolou junto à Secretaria de Cidades E de Integração Regional Acessir Um documento Relatando o não cumprimento contratual Da Copasa em Paracatu E outro No Instituto Mineiro de Gestão das Águas O IGAM Solicitando então A suspensão das outorgas Do Ribeirão Santa Isabel No período de julho a novembro E a fiscalização De todas as propriedades rurais Instaladas No Ribeirão Santa Isabel Bom Francis Nós No dia Último dia 5 de junho Como você falou A comitiva de Paracatu Composta por mim Por prefeito E pelo secretário de planejamento Nós fomos em Belo Horizonte Conversamos no primeiro momento Com o diretor Gilson Queiroz Que é do departamento Responsável por Paracatu Entregando para ele Uma notificação extrajudicial Sobre aquelas Clausas do contrato Que não foram cumpridas Para atender A demanda de Paracatu E com isso Era a construção Do reservatório Era a ampliação Do sistema de captação De água Que até o ano passado No período crítico Diziam que Estariam prontos Esse ano Para que a população De Paracatu Não sofresse Esse perigo Novamente Então Preocupados com isso Eu, o prefeito Toda a equipe municipal Nós fomos Estavam reunindo Já anteriormente Com a diretora De Paracatu E nós fomos Pessoalmente Na Copasa Cobrar uma agilidade Nisso A gente sabe A gente entende Que órgão público É muito moroso As demandas De licitações Só que Tivemos muito prazo Para isso E até o momento Nada foi feito As obras Que poderiam Resolver a situação De Paracatu E não colocar a cidade Em ameaça Novamente Não foram Feitas Não foram cumpridas Então o objetivo Dessa notificação Judicial É cobrar No prazo De 30 dias Um posicionamento Da Copasa Para o que vai ser feito Para que a população Paracatuense Não fique desabastecida Como aconteceu No ano passado E junto a essa notificação A prefeitura Também elaborou Uma possível solução Para o caso Nós demos também A Copasa Umas alternativas Mais concreto Do que poderia ser feito Para Paracatu Então nós estamos Aguardando Nesse prazo De 30 dias Uma resposta E uma solução Concreta Da Copasa Com relação A captação De água Ali no Ribeirão Santo Isabel Existem Algumas propriedades Acima do local Onde é feita Essa captação E vocês também Entregaram Um documento Ao IGAM Em Belo Horizonte O que dizia Neste documento Igor? Bom Francis Para que todos Os espectadores Possam saber O IGAM É o responsável Pela autorização Das concessões De hortogas Para os irrigantes Então em conversa Com a superintendência De meio ambiente Do estado A Supran Foi dito Para a gente Que a montante Da captação Existe sete hortogas Para irrigação De pivô Então nesse documento Nesse ofício A diretora Do IGAM Nós solicitamos Fiscalização Nessas propriedades Que possuem Essas hortogas Para fiscalizar A quantidade De água Que está sendo Hortogada Se realmente Está de acordo E para que no Período crítico Que é de julho Até novembro Faça uma interrupção Dessas hortogas Para que? Para garantir O abastecimento De água Para Catu Nós sabemos Perfeitamente Da importância Da agricultura Para a nossa região Para Catu É polo da agricultura Mas o abastecimento De água Para a cidade Ele é Prioritário Então O pedido nosso Nesse ofício Foi para que suspendessem Um período crítico De julho Até novembro A hortoga Dessas sete propriedades A montante Da captação Do Santo Isabel Por que deve ser Nesse período De julho A setembro? Nós entendemos Que nesse período É o período Mais crítico Que nosso município Passa Onde as águas Já começam a diminuir Como já é notado Isso Você pode passar Nos rios Que cortam Nosso município Você já vê Uma diminuição Muito grande Já Então A gente entende Que esse período É o período Mais crítico E o período Que deveria A hortoga Não ser autorizada Para garantir Abastecimento de água Para a cidade É um período Então Que o produtor rural Geralmente Está com a sua safra Em pleno funcionamento Na verdade Encerra A safra Agora no final De junho Então O propósito É não iniciar A terceira safra Para que o produtor Só faça duas safras Ao ano E assim que começar O período chuvoso Ele iniciará A outra safra Com relação Aos pequenos Produtores rurais Que tem ali A autorização De uso insignificante Você poderia explicar Para o nosso ouvinte Como um todo O que é esse uso Insignificante E se esse produtor rural Terá também A suspensão Do uso Daquela água ali Bom Na solicitação nossa Foi apenas para As ortogas de pivô Ou seja Aquela grande quantidade Que é retirada Do rio O próprio nome diz Uso insignificante Então a gente vê Que não tem Tanta significância Para o abastecimento De água Então Nesse primeiro momento Nessa fiscalização Nesse ofício Que a gente encaminhou Para o IGAM É apenas para Os produtores Que possuem Pivôs centrais Os critérios Que definem os usos Considerados Insignificantes No estado de Minas Gerais Foram estabelecidos Na deliberação normativa Deliberação normativa DN 0904 Do Conselho Estadual De Recursos Hídricos E variam de acordo Com as bacias hidrográficas Onde o uso Será realizado E com o tipo De captação E ou derivação Que será feita Para os usos Insignificantes Não é necessário A outorga Basta o usuário Fazer um cadastramento Junto às superintendências Regionais de meio ambiente Suprans O procedimento inicial Para o cadastro De uso insignificante É o mesmo Para a solicitação De outorga As captações E derivações De águas Superficiais menores Ou iguais A um litro Por segundo Serão consideradas Como uso insignificante Para as unidades De planejamento E gestão Ou circunscrições Hidrográficas Do estado De Minas Gerais O secretário Igor Também explicou Que quando iniciar O período chuvoso E a situação For normalizada As outorgas Voltariam a valer Normalmente De acordo Com a solicitação Feita ao órgão Com certeza Esse período É apenas para garantir O abastecimento De água Para a nossa população Porque toda A água da nossa cidade Que é abastecida Ela é vinda Do Ribeirão Santo Isabel Então nós entendemos Que é prioritário É o abastecimento Da nossa população E a preocupação Nossa é justamente isso Garantir água Para a nossa população Igor Recentemente O Paracato Rural Esteve em Bonfinópolis De Minas Onde o SEBRAE Em parceria Com a Irriganor Com a Prefeitura De Bonfinópolis E INAIS Realizaram O ZAP Zoneamento Ambiental Produtivo Gerando um diagnóstico Da bacia hidrográfica Do Ribeirão Das Almas Onde o município Capta água Para distribuição A população Urbana Da cidade Há alguma parceria Nesse sentido Sendo construído Pela Prefeitura Municipal De Paracatu Para a realização De um diagnóstico Como este No Ribeirão Santa Isabel E talvez também Em outros ribeirões Que possam vir a ser Captação de água Para o abastecimento Humano Bom Juntamente Com o coletivo De meio ambiente Da Copasa Nós estamos Trabalhando Para a gente fazer O mapeamento De todo o Ribeirão Santa Isabel E através Desse mapeamento Nós vamos detectar Quais são os pontos Críticos O que deverá ser Construído Nessa bacia E também Se for preciso Também criar o zap No Ribeirão Santa Isabel O Paracatu Rural Continua acompanhando Esse processo Com relação As outorgas E trabalhos Que estão E serão realizados Na sub-bacia Do Santa Isabel Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias Escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural